inteira, tá? Aí eu resolvi reduzir, tá? Então, vamos nós hoje aqui. Dando continuidade à simbiose, e eu vou passar a partir das aulas, depois da nossa avaliação, eu vou passar para o PDF, vou encaminhar para vocês, e aí a gente vai para vocês terem o conteúdo, e as perguntas vão estar já no PDF, tá? E aí é só vocês irem passando, organizando para o texto de vocês. Terminamos na aula passada toda a relação das cianobactérias com os organismos fotossintetizantes, ou então com fungos, que foi o que a gente viu os processos de simbiose. Hoje a gente inicia a relação de cianobactérias com alguns organismos que nós chamamos de animais, entre aspas, né? Porque a gente sabe que os protozoários, muitos deles não estão junto com os animais. Mas são, vamos assim, no melhor da concepção, falar de organismos heterotróficos. E dentro dos organismos heterotróficos, nós estamos falando daqueles aquáticos. A grande maioria desses organismos aquáticos, eles vivem em ambiente marinho. Águas continitais e águas marinhas, nós vamos observar que existe associações de organismos heterotróficos com cianobactéria em busca de obtenção de recursos. Então, dentro dos organismos, principalmente do mar, apesar que nós vamos ver algum exemplo de água doce, mas principalmente no mar, porque o mar aberto, ele tem poucos recursos nitrogenados. Nós vamos encontrar no mar próximo à região costeira, por conta da influência do continente, das cidades que lançam dejetos nesse mar, a região marítima com maior recurso. Mas quando se afasta dos continentes, o mar se torna um ambiente muito pobre em recurso. Então, dentre os organismos que habitam os mares e as águas doces, os mais primitivos, porque não podem se deslocar, principalmente, ou se podem deslocar, o deslocamento é muitíssimo lento, tá? Eles resolveram fazer um processo de simbiose parcial ou total com cianobactéria, cujo objetivo principal é a obtenção de recursos importantes para a sua sobrevivência, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa crescer. Então, a maioria dos processos de simbiose desse organismo, geralmente, ela é contínua, e alguns o processo é parcial. Então, se nós formos observar esses organismos marinhos e de água doce, nós vamos observar que os simbiontes, em muitos oterotróficos, podem ficar um determinado tempo, sem se preocupar com recursos energéticos, na hora que a simbiose se desenvolve, ou então pode ficar a vida inteira sem se preocupar com recursos energéticos. Quando a gente fala recursos energéticos, é nitrogênio e fósforo, mas principalmente nitrogênio, porque o nitrogênio vai formar as proteínas, que vão formar as células e vai fazer com que o organismo possa crescer. E o fósforo é que vai formar as principais relações de transporte dentro das células, né? O ATP, né? Que quando transporta, vira alguma substância, vira ADP. Então, isso é toda a fase bioquímica desse organismo precisa. Então, essa associação simbiótica desses organismos aquáticos e cianobactéria, muitas delas, ao contrário das plantas que se associavam às nostococales e às algas também, nós vamos ver que muitas delas vão se associar às sinecococales, àqueles organismos unicelulares, muito pequenininhos, e no oceano, principalmente as sinecococales, são mais desenvolvidas. Se eu não me engano, acho que eu só tenho um exemplo hoje de nostocales, né? Então, nós vamos principalmente na zona tidal, ou seja, nas maiores profundidades, e aí nós vamos ver nos recifes e corais esse grande processo de simbiose, tá? É muito comum nos trópicos. Por que é mais comum nos trópicos em ambientes de águas frias? Porque o trópico é uma zona muito iluminada o ano todo, né? Verão, inverno, pode diminuir a quantidade de exposição de luz, né? Passar de 14 horas para 9 horas, mas mesmo assim, existe continuamente iluminação. Já nas regiões de águas frias, são pouca a questão da iluminação, porque eles têm um inverno que muitas vezes fica na escuridão, por muito quatro meses, cinco meses do ano. Nós vamos observar sempre em águas pobres, que vai favorecer o processo de simbiose, porque as cionobactérias que vão apresentar a capacidade de fornecer compostos, né? Nitrogenado, e também algas que podem estar presentes também, tá? Então, nós vamos focar na simbiose com cionobactéria, ok? Para iniciar, como a maioria dos processos ocorrem no mar, eu vou apresentar aqui uma caracterização das principais zonas que a gente tem no mar, né? Se a gente pensar que a gente está aqui, ó, numa restinga, aí depois vem a areia da praia, a região dessa linha pontilhada até a linha outra pontilhada aqui em cima, é a região onde a água do mar pode atingir, numa maré muito alta e numa maré muito baixa, ou seja, quando as ondas estão muito acentuadas, pode chegar até perto da vegetação, e quando as ondas estão muito baixas, muito restritas, a extensão de areia fica muito maior. Então, aqui a gente vai ter o que a gente chama de região intermareal, é onde a maré é baixa e na maré alta o mar avança, o retrai. A gente sabe que isso tem a ver com a posição da terra, a relação da lua pelos líquidos, né? Então, vai ter nesse tipo de interação. Aí a gente tem o que a gente chama de zona merítica, a zona merítica é a porção do mar onde a plataforma continental está presente. Se a gente observar, no Brasil, a maior extensão da plataforma continental, nós vamos ter, principalmente na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, em que a plataforma continental é muito longa. Depois tem aquela profundidade, né? Quase aqui o mar, onde tem as regiões mais profundas, e que nós chamamos de zona oceânica. Considerando essas três zonas que eu falei para você, a intermareal, a merítica e a oceana, tem uma região que a luz penetra, que a gente chama de zona fótica. E tem uma região, principalmente na zona oceânica, que não se tem luz, que é a zona afótica. Então, essa região bem distante do continente, né? A gente chama também de zona pelágica, né? O mar aberto. Só que essa plataforma continental, muitas vezes ela não cai abruptamente, ela vai inclinando delicadamente até se afundar. Então, nessa inclinação delicada, a zona eufótica às vezes é maior, e nós vamos encontrar uma colonização muito acentuada nessa região de luz de organismos que fazem simbiose também. Então, nós vamos ver essa inclinação que vai sair da plataforma, a gente vai o que se chama o talude, né? Então, esse talude pode inclinar mais ou menos e pode favorecer os organismos a receber a iluminação. O que a endossimbiose de cianobactéria nos organismos marinhos pode promover? Primeiro, o organismo de cianobactéria do simbionte vai assumir um papel muito importante, que é interagir com os outros organismos heterotrófico e fornecer a condição de sobrevida. A contribuição, ela é muito grande, porque as cianobactérias vão fixar nitrogênio, vão transferir esse nitrogênio para o organismo, para o hospedeiro, tá? Ela é apenas um hóspede. Vai produzir também muitos produtos bioativos que vai auxiliar na defesa desse hospedeiro. A gente vai ver um exemplo de, se não me engano, é um caranguejozinho crustáceo, que desenvolve cianobactéria nele para ele se tornar não palatável. Então, ela vai ter algumas estratégias além da produção do nitrogênio. E, atualmente, essas contribuições, elas estão sendo descobertas, né? O que a cianobactéria pode promover? Por que está sendo descoberta? Porque, para estudar as cianobactérias no organismo simbionte marinho, o estudo é muito complicado. E tem que ser um estudo à base molecular, para você poder separar a espécie de cianobactéria e depois isolar essa espécie e ver os bioativos, ver os produtos que ela produz, tá? Isso a gente vai ver mais detalhado lá em esponja, porque esponja é muito estudada, essa relação das cianobactérias com os seus produtos bioativos, porque a gente vai ver em esponja isso mais detalhadamente. Não vou fazer um spoiler agora, tá? A biodiversidade desses simbiontes ainda é muito pouco conhecida. Nós vamos ver que alguns a gente sabe que é da ordem, ou sabe que é do clado, ou sabe que é do gênero, mas as espécies são muito complicadas. E é complicado, porque preciso cultivar, né? Para cultivar, eu preciso isolar essa cianobactéria de dentro do hospedeiro, retirar, isolar, ver se ela consegue sobreviver em laboratório, como conseguir manter ela sem hospedeiros no laboratório. Quando eu estive em Portugal, na Universidade de Aveiros, eles têm um setor que estuda tudo sobre toxinas. E lá eles montam microaquários, amesoaquários de ambientes marinhos, né? Com várias espécies, inclusive espécies que têm simbiontes. Às vezes você consegue manter o simbionte, o hospedeiro e o hóspede junto, mas o isolamento ainda é bastante complicado, tá? Só para lembrar aqui, que a fixação de nitrogênio, ela exige a nitrogenase, que o organismo de cianobactéria produz a nitrogenase. Só que existem três processos de fixação. Aquele em que existe uma célula chamada de azócitos, que é essas células bem alongadinhas na extremidade do filamento. Aquele que o corpo inteiro proporciona a fixação, mas isso tem que ocorrer no escuro, na fase escura. E aquele que tem uma célula especializada, que é o heterócito, e não importa se está claro ou escuro, ele consegue fixar o nitrogênio. A grande maioria dos simbiontes em heterotróficos tem a fixação que a gente chama de temporal. Por quê? Ele não tem uma célula especializada como esses dois aqui, tá? Ele simplesmente vai fixar o corpo inteiro, vai precisar da nitrogenase, mas a função da nitrogenase, segurar o nitrogênio que está na água, ela tem que ocorrer enquanto a fotossíntese não está ativa, porque a fotossíntese ativa vai produzir oxigênio. E ela produzindo oxigênio, a nitrogenase fica inibida, não consegue segurar o nitrogênio, tá? Então, vai ser uma fixação temporal. Por que temporal? Porque vai ocorrer à noite, ou na fase escura, que geralmente é à noite, tá? Um dos principais grupos que participam dessa fixação temporal, principais gêneros, no mar, é o proclórum, o sinecococcus e sinecocistis, tá? O proclórum tem clorofila A e B, o sinecococcus e sinecocistis, somente clorofila A, tá? Então, são as principais cianobactérias em ambientes marinhos, raramente em água doce, mas em ambientes marinhos, esses organismos, esses gêneros, se desenvolveram de forma bastante acentuada. Aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses processos de endossibiose. Vamos começar pelos chamados protozoários. São aqueles organismos microscópicos, geralmente formados por uma célula, né? E existe um chamado paulinela, que ele é classificado tanto pelas, nas algas, quanto em protozoários, tá? Então, nós vamos ver aqui. Aqui, já começa no filo sercozoa, não animalha, tá? E a paulinela é muito engraçada. Ela começa se alimentando de cianobactérias, transforma essa cianobactéria, principalmente sinecocistis, e aí ainda não identificaram corretamente as outras paulinelas que absorvem outro. Eles classificaram um sinecococcus elongatus, tá? Que é o organismo de vida livre, e que ela consegue manter dentro dela durante um determinado tempo. Então, quando ela estoca alimento, ela libera esse sinecococcus, tá? Mas existem outros simbiontes de clado de sinecocistis e clorococcus, né? Que ainda não foi identificado, e que algumas espécies de paulinela também conseguem fazer esse tipo de vida. Então, ela não fica totalmente com ele. Ela vai à busca dele na água quando ela precisa de recurso, e no ambiente que ela está, já não tem tanto recurso suficiente. Então, quando ela não consegue fazer incorporação de recursos, né? De alimentação por ingestão, ela simplesmente vai atrás desse cianobactéria. E aí, por ela ter essa simbiose parcial, o tempo que o ambiente durar sem recurso pra ela é o tempo que ela mantém essa cianobactéria. E as duas, como um bom processo de simbiose, existem ganhos. Mas, neste caso aqui, como ainda não teve uma erosão total, uma erosão genética total, elas ainda conseguem viver de vida livre por um tempo, tá? Mas ela pode se manter, a paulinela manter essa cianobactéria, que pra cianobactéria é bastante confortável, né? Durante um tempo muito maior. Aqui, ó, dentro da botânica, a gente classifica em glaucófita, tá? No filo glaucófita. E, desculpa, aqui vai ser subsilo, né? Pro qual gabese já coloca e serpozoa também. Mas, por ela fazer essa fotossíntese parcial, ela tá inserida ali. E na zoologia, ela tá aqui. Isso aqui, ó, quando você pega um organismo e mantém ele durante um tempo inserido, fazendo processo de simbiose, depois você descarta, e não transformou ele em cloroplastídeo e nada, a gente chama de cleptoplastídeo, tá? Esses que têm simbiose parcial com algum organismo incorporado. Clepto de roubo e plastídeo de cloroplastos, né? Então, o organismo, ele vira como se fosse um cloroplasto, como é que se dizia? Emprestado, né? Ele não é um cloroplasto verdadeiro, ele é um indivíduo que faz fotossíntese. Então, depois ela libera, ela rouba e depois ela solta, tá? O segundo grupo que a gente vai ver, que é da euglenozoa, euglenozoa, esse filo, ele tem muitas, ele tem, inclusive, uma classe inteira de organismo fotossintético, tá? Que total ou parcial, que é a classe dos euglenoides. Existem outras classes neoglenozoa que são apigmentadas. Em euglenozoa, existe uma pequena parte que faz fotossíntese. E dentro do grupo que faz fotossíntese, a pitalomona, o epíteto já diz esfagnícola, né? O nome da espécie, pitalomonas esfagnícola, a grande maioria do gênero pitalomonas é apigmentado. E essa pitalomona esfagnícola, ela tem um cianobionte com ela, que é o sinecociste. E onde nós vamos encontrar? Como o epíteto já diz, nós vamos encontrar lá no esfagno. Ela vive no meio dos esfagnos aquáticos, geralmente é uma água muito ácida. Ela é um organismo heterotrófico e que ela vai incorporar sinecociste. A gente vai ver esses esferóides aqui dentro dela, a foto é preta e branca, né? Mas aqui nessa colorida, a gente vê várias esferinhas um pouco azuladas, que é o sinecociste. E esse sinecociste, ele vai fazer fotossíntese e repassar para ela. Como bom simbionte, ele não é descaracterizado, ele não é transformado em cloroplasto, tá? Ele é o ser vivo que vive ali para fornecer compostos nutritivos para esse organismo. Se a gente pensa bem que a água de esfagno, uma água de pH ácido, e a água de pH ácido, e o próprio esfagno, com as suas substâncias produzidas, não permite muito facilmente a decomposição, esse organismo não, a petalomonas não vai ter recurso para ela incorporar. advindo da decomposição, de detritos, né? Então, a simbiose para ela favorece. A fixação de nitrogênio é uma fixação temporal, porque é uma sinecococalis do gênero sinecociste, que não tem células especializadas, nem diazócio, nem esterócio. Ela fixa no corpo inteiro e à noite, tá? Nós vamos ver que a maioria das fixações, da fixação de nitrogênio é dessa forma. Existe um outro animal, que ele é chamado solenícola cetígera, que são essas esferinhas aqui, ó. Ele passa boa parte do tempo fixo, preso a algum organismo aquático, e uma parte do tempo ele passa de vida livre, tá? Quando ele está fixo, né? Ele vai favorecer o desenvolvimento do processo de simbiose. Então, esse protozoário, na fase de vida livre, ele vai desenvolver essa simbiose com sinecococos, aí ele gruda em algum substrato, e ele mantém essas cianobactérias bem diminutas. Aqui, ó, numa foto de epiflorescência, cada esferinha vermelha aqui, ó, que dá para ver melhor, não dá para ver o corpo do protozoário, mas dá para ver as esferinhas, são esse necociste que está dentro do corpo deste protozoário, tá? Então, especula-se que essa cianobactéria deva ter essa fixação temporal de nitrogênio, mas o processo é pouco conhecido na obtenção de recursos como um todo desse protozoário. Se ele tem uma cianobactéria cianobionte, o principal recurso que ele está tendo de ganho é nitrogênio, tá? Mas não sabe ainda se ele vai, se ela vai fornecer metabólicos secundários para funcionar como defensivos, etc., tá? Então, é um organismo que a gente vai encontrar em ambientes aquáticos, né, e que vai ter essa relação com esse anobactéria, tá? Aqui estão os cianobactérios, ok. Radiolária é um organismo marinho, ele é muito bonitinho, ele tem essas, um exoesqueleto, muitas vezes de calcário ou de sílica, tá? Então, aqui a gente tem estruturas desse exoesqueleto, expansões, que ajudam ele a flutuar no mar, e internamente, cada esfera dessa meio amareladinha aqui, né, é formada por cianobactéria do gênero plorococum, tá? Também sem célula especializada e a fixação temporal noturna. Então, os radiolários, eles não vivem sem as suas cianobactérias, aqui tem amarelinho, né, tanto dentro quanto fora do corpo, né, endossimbiose e exossimbiose. Então, existem várias espécies que são classificadas de acordo com o tipo do exoesqueleto, né, e ele precisa, como ele flutua, ele se distancia bastante, consegue sobreviver em mar aberto graças à simbiose com as cianobactérias que vai fornecer substâncias nitrogenadas, tá? O próximo grupo é o estencto, que ele é um ciliado, aqui a extremidade, dá pra ver os cíliosinhos dele, tem vários cílios. O estencto pertence ao filo cileófora, tá? Não animale ainda, né, nós estamos vendo os protozoários, né, e aí nós vamos, e tá na linhagem de extremenófila, longe da linhagem lá dos animais, tá? Tá na linha, no filo extremenófila. Junto com as diatomáceas, com as algas pardas, que estão lá, extremenófila também. Esse protozoário, ele é de água doce. Na represa samambaia da UFG, às vezes a gente consegue, o pedrinho técnico, ele faz, cultiva muitas vezes pra aula de zoologia, e aí a gente consegue ver esses estencto. Ele tem, cada esferinha verde que tá aqui, ó, S-necocistes, que tem aquela fixação temporal noturna, e aí ele não sobrevive sem essa cianobactéria. Ele, simultaneamente, ele também faz o processo de heterotrofia, e utiliza cianobactérias como um recurso a mais pra ele, tá? Quando ele se dividir, ele vai dividir também a quantidade de cianobactéria, sempre os novos descendentes já vão estar com essas cianobactérias, pronto. Então, um caso contínuo de simbiose. Existe um, dentro do filo de ciliófora, tá? Uma classe colpódea, e existe a espécie colpódea steine, que vai ter um cianobionte, que é um sinecociste, essas esferas meio esverdeadinhas dentro dela, né? Aqui a gente tem um indivíduo adulto com a seu simbiôntica, cianobactérias endossimbionte, aqui em reprodução, quando ele divide, ele já divide para o novo ser ter a cianobactéria, aqui a gente tem, quando ele insista, aqui no ciclo, a cianobactéria também insista, vai formar esse cisto. E o ciclo desse flagelado é muito engraçado. Aqui eu tenho cisto, dentro do cisto que tem muitas camadas, eu tenho uma cianobactéria insistada. Uma vez esse cisto germinado, ele vai tirar essa parede de resistência que tem aqui, vai ampliar ampliar o citoplasma e a membrana plasmática, cianobactéria, e isso ele vai começar a se desenvolver e se transformar no indivíduo adulto. Que se as condições piorarem, ele pode se estar, se a condição não piorar, ele vai completar o seu ciclo, toda vez que ele divide, ele vai dividir também as cianobactérias, e essas cianobactérias vão continuar aqui. um pouco não desenvolvida. Quando as cianobactérias não estão muito desenvolvidas, ele tem uma fase em que ele é heterotrófico, só absorvendo recursos internos, incorporando, ingerindo, micropartículas para ele digerir. Quando essas micropartículas ficam deficientes, ele vai ativar a cianobactéria a fazer fotossíntese e passar recursos para ele. aí ele vai ficar dessa forma que está aqui, com bastante sinecocistos, e aí o que a gente chama que ele está numa fase de trofofase, mesmo quando ele se divide e se ainda não tiver recursos, essas cianobactérias vão estar ativadas. E aí a gente tem essa fase de trofofase. Piorou a situação, ele insista e mantém as cianobactérias insistadas. agora nós vamos passar, saindo dos protozoários, que nós já vimos que estava em mais de um filo, porque essa denominação está associada a organismos unicelulares, vamos passar para organismos ainda um pouco microscópicos e outros já macroscópicos, que tem mais de uma célula na sua constituição corporal, que são os grupos artificiais que a gente chama de metazoário. Começando aqui pelos crustáceos, o crustáceo já está lá dentro do reino animal, lá em Opistoconta, e esse crustáceo ele vai se denominar sântia, e ao longo do seu corpo aqui amarelo, aqui em laranja, nós vamos ter duas espécies, oscilatória lútea ou espirulina subsalsa. O que a gente vai observar com esses crustáceos? Eles podem ser recobertos por uma ou outra espécie, ou às vezes as duas espécies com o predomínio de uma, e aí essas colorações amarelas e laranjas são de cianobactérias que estão fazendo o processo de exossimbiose. O que que essa cianobactéria faz de processo de exossimbiose? É, elas vão estar, como se fala, de epizóica, né, em cima desses organismos, pelo lado externo, ao mesmo tempo, elas vão estar produzindo metabólitos secundários, além da questão do nitrogênio, mas esses metabólitos secundários são substâncias que vão tornar esse crustáceo não palatável. Então, se algum organismo pegar, ele é um crustáceo bem pequenininho e engolir, esse organismo não vai conseguir ficar com ele, um organismo marítimo maior, né, vai expelir, vai regurgitar, porque essas substâncias que estão aqui não é um gosto agradável para esses organismos que vão se alimentar desse crustáceo. Então, aqui elas vão funcionar como exossimbionte e defensivas. Então, isso aí, a gente quando sabe quando tem essas relações, essas relações vêm de um processo de coevolução. Aí, agora, em ambientes de água doce, nós vamos ter um quironomídio, que é, o quironomídio é um inseto aquático lá dos artrópodos, que ele tem maior parte do seu ciclo de vida como larva e uma parte muito pequena, adulta, né, como um inseto voador. A fase de adulto pode durar até 72 horas, depois todo o ciclo dele ele passa dentro d'água. O quironomídio é um organismo que ele é bioindicador, de ambientes aquáticos continentais, né, que estão dentro do continente e, ai, voltei, desculpa, e na superfície, aqui abaixo da superfície, né, da película protetora, ele vai se associar com um nostoqui, nostoqui parmelóide, ao longo de todo o seu corpo. Então, se muitas vezes você pega essa larva num ambiente aquático, principalmente no fundo do ambiente aquático, nós vamos observar que ele é um pouquinho azuladinho ou verdinho nessa superfície. E aí, esse nostoqui, que aí sim é uma fixação especializada, porque o nostoqui tem um heterócito, né, vai favorecer a fixação de nitrogênio, repassar nitrogênio para que esse organismo que vive a maior parte da sua vida em forma larvar possa se manter nesse ambiente, além dele ser um organismo que vai estar se alimentando de detritos, tá? Ui, desculpa. Então, após o surgimento das larvas, né, o ovo, o ovo germina em larva, os hormigónios processam a colonização ou, como aquela palavra que eu não gosto muito, é a infecção dessa larva, tá? Os hormigónios que estão lá no ambiente. Então, é um processo de simbiose durante a fase larvar, tá? E aí, nós vamos para os organismos maiores. Quando a gente olha o fundo do mar, principalmente os corais, tá? A gente vai observar que o coral é muito colorido. E essa coloração dos corais tem a ver com cianobactérias e algas, tá? Porque geralmente a maior parte do corpo do coral, ela é enrijecida para que ele possa sobreviver. E o coral sempre se desenvolve em ambientes com águas pobres em alimentação, né? Então, ele está exposto a águas muito transparentes e por elas serem muito transparentes, elas não têm partículas em suspensão, não têm muita disponibilidade de alimento, daí eles vão fazer consórcio com cianobactérias e com algas, tá? Vamos começar, deixa eu ver se faltou aqui, não está certo. Vamos começar falando de um dos componentes do coral, que é a foraminífera. A foraminífera, ela está na classe miliolata, tá? E aí nós vamos ver dois exemplos de foraminífera. Amarginípora vertebralis, que é essa primeira aqui, e Anfisoros emprite, espero que tenha falado certo, que é essa segunda que está aqui. Elas são, elas passam por processos de simbiose, de endosimbiose a vida inteira, continuamente, tá? E essas cianobactérias, como eu falei, que é muito pouco estudado, o cianobionis marinho, ainda não foi identificada o gênero, mas sabe-se que é uma cianobactéria pelo DNA, ok? Sabe-se que é da ordem sinecocalis, né? Ou um sinecocis, ou sinecococos, sabe-se lá, né? Tem que fazer identificação, e que vai favorecer a fixação de nitrogênio temporal, ou seja, na ausência de luz, ele vai fixar o nitrogênio da água, que está dissolvido na água, e repassar para esses organismos como uma forma de complementar de crescimento, tá? Um outro grupo são as olutúrias. Tem países no mundo que eles comem olutúria, apesar de elas serem horrorosas, né? Na América Latina, o pessoal do Chile e Peru também se alimentam de olutúria. As olutúrias estão na classe equiúria, né? Os equinodermos antigamente, são organismos invertebrados, vivem naquela região intertidal, maré alta, maré baixa, onda vem, onda vai, em regiões rochosas, tá? E tem dois taxos, né? A bonelea, que está aqui em cima, e a icid soma, que são para desenvolver um processo de simbiose com cianobactéria, tá? Por ela estar naquela zona intertidal, elas estão expostas muito à iluminação. E essas cianobactérias, elas vão favorecer também, vão ser favorecidas pelo excesso de luz em fazer fotossíntese. Já que ele está em um local que os recursos, eles são mais difíceis de obter, elas entram como um complemento alimentar. O cionobéonte presente no tecido subconectivo da epiderme, existe um tecido que gruda epiderme no corpo, né? Esse cianobion estão lá de forma epífita, ou seja, na superfície externa, né? Daqui a gente vê a bonelea com todo o seu corpo colonizado, e aí o quidosoma apenas alguns pontos que vão ser colonizados, não é de forma contínua quanto a bonelea. De duas espécies também, de novo, oscilatória lútea e espirulina subsalsa, que a gente já viu que essas duas espécies, além de fornecer o nitrogênio para complementação alimentar, são capazes de desenvolver produtos não palatáveis, né? Não sei se vocês já viram o Lutura, elas são bem flexíveis, né? Você pega nela, ela já encolhe, volta, então seria um organismo que seria alimentado por aves ou por outros indivíduos que vivem nessa zona intertidal, como ciris, caranguejos, etc., tá? E aí ela se torna não palatável. A fixação também é temporal, à noite, tá? Aí nós temos, no tecido conectivo, esses registros de cianobactérias nesse tecido, né? E aí essas cianobactérias, muitas vezes, vivendo dentro, mas a maioria das vezes ela é num processo de exossimbiose também, tá? Às vezes fica uma cor muito bonita, como a abomélia, que tem uma colonização muito maior, né? Fica esse azul escuro aqui, né? Ou um verde escuro, dependendo da espécie, tá? Aí nós vamos para um coral. O coral, ele é um nicho ecológico no mar, nós no Brasil temos o Atol das Rocas, região do Nordeste que tem alguns corais também, Pernambuco, no Porto de Galinhas, né? Que tem corais, Alagoas tem corais, é, na região norte do estado, até, João Pessoa também tem corais bastante intensivos, Bahia também, porque no Nordeste, as águas são sempre quentes, então há necessidade de ter água com temperatura acima de 20 graus centígrados, né? E também, e a falta de nutriente para que esses corais façam simbiose com cianobactérias ou algas. Então, nós vamos ver que tem vários grupos de organismos que são adaptados a essas condições de águas pobre em nutrientes. e os corais, quando a gente fala em coral, a gente está falando um conjunto de organismos, desde os corais verdadeiros, tá? As acídias, as esponjas e algas calcárias, que aí vivem, porque como todos esses que estão aqui, eles vão ter a capacidade de incorporar carbonato de cálcio, né? Tanto as algas calcárias, principalmente as algas vermelhas, as rodófitas, algumas verdes, né? As clorófitas. Vamos ter esponja, as acídias e os corais verdadeiros. E esponja, eu deixei para falar na outra aula, porque esponja tem muita informação. Por ela ter muita informação, a gente vamos deixar para ir colocando isso para a próxima aula, tá? Porque aí vocês vão ver que esponja é muito importante, somente para a biotecnologia de medicamentos também. Então, vamos tentar conversar sobre corais verdadeiros e sobre as acídias, tá? Um dos elementos que nós vamos encontrar no coral, né? Na classe hidrosoa, que está dentro do lado filoquinidário, onde vão estar a maioria dos corais, esse organismo que está aqui, que é um tipo de hidrosoa, isso aqui é o indivíduo inteiro, com essas projeções de calcário, e aí, dessas projeções, vão, de tempos em tempos, vão emergir partes moles, e essas partes moles que estão buscando alimento para incorporar, tá? Mas na hora que ela emerge, ela também põe esse anobactérias, que está dando essa coloração azulada, rosa, a esses tentáculos, a luz, e vai favorecer a fotossim, então, às vezes, mesmo que não tenha alimento, ela expõe esses tentáculos ao longo do dia, vários momentos do dia, por tempos mais prolongados, mas depois recolhe, porque alguns peixes podem consumir esses tentáculos aqui, tá? E aí, o que que vai acontecer? Nós vamos encontrar cianobiontes, bem desenvolvido, as hidrosoas têm sido muito estudado no hemisfério norte, né? Nos meses de verão, eles observam que essa exposição de tentáculos, ela é mais exuberante, mais prolongada, tem uma cinecococálise, ou seja, uma bolinha, um cilindro verdinho, que foi identificado como cianobactéria, mas que não se sabe ainda o gênero, vai precisar isolar, cultivar, toda aquela história que tem lá. E aí, a fixação do nitrogênio é temporal, ou seja, nos períodos de escuridão. Aí você vai falar para mim, professora, a senhora não falou que os corais só sobrevivem, principalmente em ambientes tropicais? Sim, mas nós temos alguns poucos grupos, aí no caso o hidrosor, que se adaptaram aos ambientes temperados. E durante a fase de escuridão, né, de poucas horas de sol, ele não chega a ficar lá no Ártico, lá em cima, né, ele vai ficar naquelas regiões temperadas, mais próximas das regiões tropicais, que pode ter quatro horas, cinco horas de luz por dia durante o inverno, tá? E aí é o suficiente para a fotossíntese manter a cianobactéria viva, e à noite, após a fotossíntese, na fase escura, ela consegue fixar o nitrogênio. Vamos conversar sobre as aicídeas. As aicídeas também vivem nesse nicho ecológico chamado de coral, as aicídeas já está lá no reino animal, tá? Já é dentro do filo cordata, ok? E nós vamos observar que ele é um invertebrado marinho, cujo 13% das suas espécies apresentam um processo de simbiose com cianobactéria. Esses 13% vai estar na família de Ademide, e essa família vamos ver que existem alguns gêneros que desenvolveram esse processo de simbiose, tá? E esse processo foi desenvolvido mais de uma vez em cada gênero da família, ou seja, algum tempo histórico atrás, geológico atrás, a gente encontrava os seus representantes com simbionte, depois encontrou eles sem simbionte, e hoje em dia a gente tem um percentual deles com simbionte, tá? Então, quatro espécies de Diademide mantiveram nos dias atuais a condição de simbiose com cianobactéria, principalmente em ambientes tropicais e subtropicais. O principal cianobionte é o procloro, aquele que eu falei para vocês que tem no início uma cianobactéria esferoidal com clorofila A e clorofila B. E também já foi registrado um cinecocistes, tá? O Tridemine foi registrado também. A fixação, no caso, que ajudou de cinecococális, né? A fixação é temporal e aí nós temos as acídeas, né? As acídeas mais adultas, as acídeas recém-formadas e na borda, né? Na borda de algumas espécies, são quatro espécies, né? Fica esse cinturão verde onde está as cianobactérias e outros, além da borda, a gente vai observar ao longo do corpo todinho a inserção dessas cianobactérias. Só que essa parte calcificada dentro dela tem, dentro dos poros, né? Tem a parte mole que circula o corpo inteiro, então ela vai interagindo com essa cianobactéria e vai promovendo o desenvolvimento desse organismo. A água tem que entrar porque aqui dentro forma como se fosse um vaso e aí a parte mole que atravessa essa película calcária é capaz de captar nutrientes e se não tiver ou partículas dessa água ou se não tiver partículas as cianobactérias é que vai estar nutrindo esse organismo, tá? Aqui no caso a gente tem o diademo mole e tem o proclóron que é esse aqui com cianociste e cinecociste a espécie pode ter uma ou outra espécie simbionte que vai fazer esse processo de captura de nitrogênio para repassar para essa acídia. Aí nós vamos ver nas acídias os endossimbiontes o proclóron e o cinecociste tridente que vão estar desenvolvido nesses canais que eu falei que só voltando aqui cada poro desse percorre por dentro uma parte mole e ela vai estar aderida na parte externa e na parte mole também ok? Então nós temos essas duas espécies de cianobactéria. Aqui a gente já tem uma acídia que ela é mais disforme ela forma como se fosse uma crosta com alguns poros de abertura que é o tridemino sólido ela vai apresentar tanto proclóron quanto o cinecociste tridemine e essa espécie foi identificada primeiro neste grupo daí o nome do gênero está associado à espécie intimamente associada então nós já vimos três das quatro espécies de acídias que podem representar essa aqui se você entrar no mar você nunca vai achar que é um ser vivo você vai achar que é outra coisa qualquer ela é diferente das outras acídias que tem esse formato de jarro ela é uma crosta ela pode se assemelhar a uma esponja caso você não conheça a diferença é que ela é mais dura e a esponja é mais flexível quando a gente vai olhar internamente as partes moles da acídia a gente vê que tem muita 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 organismos que está epifitando também tanto a parte interna quanto a parte externa aqui a gente tem a carioclores marina que ele vai epifitar internamente a família lá a diadesmida que é da família diadesmida então a túnica o que eles chamam de túnica é uma película tá atenua fortemente a luz pra que ela possa se proteger as cionobactérias que estão lá e essa a carioclores marina vai desenvolver uma clorofila D tá que consegue obter comprimentos longos de luz pra sua fotossíntese né principalmente pega o comprimento de luz vermelha tá então isso aqui ó tem uma película uma túnica abaixo da túnica a gente vê as cionobactérias por cima do corpo do restante do corpo mole da as cídias tá nesse caso faz o processo de exossimbiose ela é um epibionte ela tá preso lá de fora mas ela tem uma túnica ou seja uma película que a recobre pra evitar o excesso de luz ok aqui ó a película né a gente vai ver a túnica da acídia constitui um nicho ecológico que vai ter aquela película voltando aqui ó vai ter essa película que vai proteger do excesso de luz tá e essa carioclores vai fazer a fixação de nitrogênio temporal se a gente observar tudo é bolinha ou então cilindra essas cianobactérias né o que vai diferir entre elas é principalmente o DNA tá aí aqui a gente já tem uma acídia colonizada pelo procloro aquele que tem clorofila A e B aqui ó a túnica né que a gente chama existe no caso desse grupo aqui existem cavidades aonde essas cianobactérias vão se desenvolver principalmente nas cavidades eu vou ter o procloro e epifitando abaixo da túnica né antes de começar o corpo propriamente do indivíduo a carioclores marina então ele vai trabalhar com duas cianobactérias uma exossimbionte e uma endossimbionte ou seja nas cavidades eu vou ter o procloro e abaixo da túnica da película epifitando o corpo nós vamos ter a carioclores marina tá esse aqui aquele tridimento para clorópsis que é esse aqui ó esse aqui ó que é muito feião né aí aqui eles fizeram mostrando a túnica e aí eles fizeram um corte pra gente observar esse tipo de organização e aqui ainda né nas partes mais moles né nós vamos ter outros tipos de relação ok aqui só pra gente ver algumas outras aicídeas né do tridêmono miniátum que já é uma outra espécie que tem o o plocoron também e aí nós vamos ter ó outros tipos de aicídeas né aqui já são outros tipos né a túnica com procloro e aqui a gente vê pelo menos mais dois gêneros né e aí a gente fecha com esse lisoclinium o quarto gênero de da família que nós falamos tá tá então as ansídeas usando simbiontes principalmente o procloro tá a gente sabe que algumas gêneros algumas espécies tem a carioclores marina como epífita ou exossimbionte também tá pra gente ver ainda uma outra que é o diplossoma e o lisoclino né o diplossoma e o lisoclino que o procloron também que é endossimbionte ele é total ele é a espécie principal tá no lisoclino o que vai apresentar na túnica duas espécies na a epífita carioclores e nas cavidades o procloro tá e externamente a gente tem esse preenchimento mais endurecido de carbonato de cálcio ok agora vamos conversar sobre os corais verdadeiros os chamados corais verdadeiros eles são quinidários né da classe antozoa filocordata são invertebrados marinhos com exoesqueleto calcário ou seja o esqueleto externo e com preenchido por carbonato de cálcio e nós vamos ter um conjunto de endossimbiontes participando do processo de fixação de nitrogênio ou seja algumas cianobactérias unicelular e alguns dinoflagelados que são chamados de zozotelas tá que vivem tanto um quanto o outro tanto as cianobactérias quanto as zozotelas podem estar habitando os tentáculos desse coral porque o coral ele tem um exoesqueleto de calcário e de tempos em tempos ele emite externamente porções do seu corpo que são os tentáculos para buscar recursos energéticos de forma particulada e às vezes como eles estão em ambiente muito pobre nutriente isso não funciona mas aí eles põem os organismos cianobactérias ou dinoflagelado à luz e aí esses fazem fotossíntese e repassam para eles então os corais eles eles são grandes fontes de carbono né por isso que e também abrigo então tem muitos peixes que se escondem entre os organismos que formam o nicho de coral onde nós vamos ter dentro do nicho outros grupos de espécies né mas a ficoeritrina do cianobionte da cianobactéria ela também é repassada para o coral e essa citoeritrina que é um pigmento ela vai induzir a formação de glicerol e esse glicerol que é um produto energético ele vai sustentar os dinoflagelados que vivem lá e aí a gente tem um consórcio de espécies favorecendo o coral e as os chantelas que são os dinoflagelados vão produzir vão emitir toxinas para sua proteção vão fornecer também alimentos para esse coral e uma série de outras interações então quando a gente fala em coral verdadeiro vamos lembrar lá do Nemo né que o peixe palhaço ele é o único peixe que consegue viver ali nos tentáculos do coral porque a gente sabe que tem toxinas né e essas toxinas são produzidas pelos dinoflagelados mas os dinoflagelados junto com as cianobactérias vão fornecer nutrientes também para esse coral então o cianobionte que está nos corais eles ainda não identificaram eles sabem que é uma sinicococalis que está dentro de um clado de cianobactéria de clorococos mas ainda não foi identificado eles estão ainda estudando para saber quais são essa cianobactéria as zooxantelas já foram reconhecidas mas não vamos aqui falar de zooxantela tá só de cianobactéria a ciano fornece glicerol e nitrogênio o glicerol favorece as zooxantelas ou seja o dinoflagelado é incrementar a calcificação e fornecer carbono aqui está erradinho mas fornecer carbono e glicerol também para as partes insiduais do coral então a ciano vai fornecer nitrogênio e o dinoflagelado vai fornecer também favorecer a calcificação e fornecer carbono para o coral então é uma interatividade entre organismos fotossintéticos e os seus produtos tá nos corais verdadeiros aí o que o coral verdadeiro vai fornecer para a cianobactéria uma condição de anoxia ou hipóxia ou seja baixa concentração de nitrogênio ou ausência de nitrogênio então com isso durante um período noturno vai favorecer a fixação de nitrogênio pela cianobactéria porque a nitrogenase é inibida pelo oxigênio então essa condição de fontes de nitrogênio para os corais vivem em locais muito pobres em nutrientes e aí o coral também tem que dar dentro do seu corpo uma condição quando os tentáculos são retraídos para o corpo do coral ele tem que fornecer uma condição de baixa concentração de nitrogênio para que a cianobactéria possa fazer a fixação porque ele vive em locais muito pobres em nutrientes são águas muito limpas tá alguns corais verdadeiros ainda pode ter no exoesqueleto dele a parte calcária a impregnação de um exossimbionte a leptolíngua cerebrans tá essas leptolínguas elas vão ser importantes também porque elas vão fornecer também nitrogênio para o coral vão fornecer também glicerol para a zouxantela acelerar a solidificação do exoesqueleto e além do mais elas vão fornecer também uma capacidade de não palatibilidade porque tem alguns organismos que tem peças bucais que são capazes de destruir os corais né destruir para se alimentar das partes mole então elas vão fornecer essa baixa condição de ser palatável os corais tá esse é um tipo de coral muito comum aqui nas nossas costas brasileiras nas nossas praias que é o poristis asteroides né que o pessoal fala que lembra um cérebro né você encontra esse coral quase toda extensão não formando grandes nichos de corais mas às vezes isolados né então os porites ele tem 7% de cianobactéria endossimbionte aqui por exemplo a gente como quando todos os tentáculos estão expostos eles ficam com essa coloração mais amareladinha né um verde amarelado que tem a ver com as cianobactérias também é dessa forma tem um outro que é a montastréia cavernosa aqui estão os tentáculos que aqui a gente vê melhor porque os tentáculos são maiores no outro gênero por isso os tentáculos são muito pequenininhos tá então foi detectado DNA de cianobactéria endossimbionte no canal abaixo da abertura em vez de ele estar no tentáculo ele vai estar no canalzinho que interage com esses tentáculos logo abaixo dessa abertura dá uma coloração esverdeada tá por conta das picobilinas da cianobactéria então a gente olha e a gente consegue ver muitas vezes essa coloração mais esverdeada ok outro tipo de coral verdadeiro esse também ocorre na costa do Brasil além da montastréia franque a diplória estrigosa tá nós vamos ver que existe uma sinecococális que ainda não conseguiram identificar o gênero né a mesma coisa sabe o que é sinecococális do clado de sinecococos procloro mas ainda não conseguiram identificar o gênero que vive simbionte também na região dos tentáculos tá tudo pra ter um complemento de alimentação esse aqui ó é aquele que faz o consórcio de jousantela nessa parte mais amarelada e na parte mais rosa ela vai ter a cianobactéria e isso vai fornecer proteção a ribivoria aqui tá o coral fechado com a sua parte de carbonato de cálcio dessas aberturas aqui tá uma abertura menor né aqui fica feita uma taça sai e emite esses tentáculos que vai ter dois componentes que fazem simbiose dinoflagelado e cianobactéria esse é o desmofilo de anthos o coral em si né fechado aberto tá então toda vez que vocês verem os tentáculos de corais lembre-se que tem cianobactéria ou então cianobactéria dinoflagelada alguns tem clonófita nesse desmofilo de anthos que aqui a gente tá vendo a projeção do tentáculo enorme sai um tubo um canal né depois ele ele retorna né a gente vai observar que tem cianobactérias também na superfície da parte calcária tá que é leptolíngua terebrus a mesma coisa fornecendo uma proteção a não palatabilidade das partes de carbonato de cálcio tá complementando também o repasse de nitrogênio e fósforo então é uma exossimbiose também então aqui na figura A a gente vai ter os filamentos rosas meio rósio que é ciano tá e alguns filamentos marrões como esse assim que são as algas clorófitas tá na figura C a gente tem maior ênfase de tentáculos com clorófita e tentáculos com cianobactéria tá e aí a gente vê a diferença das cianobactérias que fica mais rosada para as algas verdes tá e aí a gente tem dentro da cianobactéria leptolingbia terebrans ok que seria tá dando essa conformação rosa aqui também além de elas serem epífitas endolítica crescendo na rocha elas também se desenvolvem nas partes moles aqui dando proteção aqui fornecendo nitrogênio direto pro coral tá aqui a gente tem a cariofila e o maniensis tá essa coloração mais vermelha ou laranja vem da ficoeritrina ok também ela tem um consórcio da zoxantela ou seja ciano fornecendo glicerol pra zoxantela a zoxantela a partir do glicerol produzem proteção né toxinas e acelera a bioincorporação do carbonato de cálcio e esse ano bactérias e endossimbiontes além de fornecer o glicerol pra zoxantela ela vai fornecer nitrogênio pra esse grupo de indivíduos continuar crescendo tá então uma coisa assim meio fantástica então hoje a gente vai terminar a nossa aula mais cedo então concluindo a gente vai observar que em ambientes aquáticos de água doce e marinhas né as águas alguns organismos heterotróficos desenvolveram simbiose com sionobactéria resolvendo o problema de deficiência de nitrogênio de que maneira eles precisam da luz pra se desenvolver pra bioincorporar o carbonato de cálcio e outras funções mas ao mesmo tempo lhe falta comida nessas regiões mais afastadas dos continentes então vamos fazer simbiose com cianobactéria ou outros grupos cianobactérias e dinoflagelados outros grupos cianobactérias e clorófitas e ainda tem grupo que é cianobactéria dinoflagelados e clorófitas tá mas a cianobactéria ela tá envolvida principalmente no fornecimento de nitrogênio e fornecimento de substâncias que vão proteger esses organismos da predação tá no mar existem muitas áreas pobres em nutrientes que os heterotróficos se beneficiam com os processos de simbiose principalmente com cianobiontes que vão fornecer os nutrientes ou seja nitrogênio em detrimento de outros processos nutricionais então se não tiver substâncias para esses animais incorporarem eles vão viver de forma íntima com essa cianobactéria ou parcial como a paulinela aquela primeiro táxum que a gente viu mas acontece que vai ter esse processo nutricional muito intrínseco e formado então as perguntas de hoje quais os aspectos do ambiente marinho que apresenta propícia que apresenta propício o desenvolvimento do processo de simbiose com cianobactérias e algas dentre os grupos de cianobactérias quais os principais gêneros mencionados na literatura que promove o processo de simbiose talvez a ordem e aí a gente tem três gêneros que a gente já viu que é o procloro sinicociste e o sinicococos ainda tem aquela uma outra que é a Karine a Marina a Karine se não me engano existem outras cianobactérias que sejam exossimbionte eu dei alguns exemplos aqui pra vocês de acordo com a aula quem são e para quem elas fornecem esse benefício então neste momento nós tivemos alguns grupos que nós conversamos aqui as aicídeas os corais os protozoários e na semana que vem nós vamos ter uma aula só de esponja porque a esponja tem muita informação vocês vão ver que em esponja as substâncias curativas que os pescadores utilizavam não é da esponja e sim da cianobactéria nós vamos ter uma conformação muito maior por hoje a gente fica com esse primeiro grupo de heterotróficos que vivem em ambientes que precisam de nutrientes e eles eles têm uma estratégia melhor para se proteger nesses ambientes mas eles não têm muitos nutrientes qual é a opção? fazer um processo de simbiose com cianobactérias principalmente e também com outros grupos de algas tá? então quero se perguntar se tem alguma dúvida não professora tudo tranquilo só que minha internet ficou caindo demais durante a aula aí eu vou reassistir quando você mandar tá bom e aí eu pergunto qualquer coisa semana que vem tá? tá no início da aula da semana que vem tirar dúvida então hoje eu falei dos principais organismos primitivos semana que vem a gente vai conversar só sobre esponja tá? e depois a gente vai andar para os outros tópicos já para terminar o semestre tá bom? tá bom professora então bom dia para você bom dia até semana que vem e aí tópicos já